Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Minha Igual o de nós, caso não saber